Bom, deixa eu ler aqui, abençoado. Vamos ler. Isso aqui é legal pra caramba. Espera aí. Vamos lá. Ele diz aqui, olha. Graça e paz, amado irmão. De uns meses para cá descobri o amado irmão no YouTube e passei a acompanhar suas postagens sobre o Evangelho da Graça. Nasci num lar extremamente religioso, católico ou romano. Meu pai era sacristão da igreja matriz, da cidade dele, de minha cidade natal. E eu devotado coroinha, ajudantes do padre nas celebrações litúrgicas, principalmente nas missas diárias. Aos 13 anos de idade, sentindo a vocação, entrei para o seminário católico para me preparar para ser padre. Cursei o ginásio científico, atuais primeiro e segundo grau. Dois anos de filosofia e quatro de teologia dogmática. E ao final fui consagrado padre ou sacerdote, exercendo esse ofício por longos 18 anos. Olha, abençoado. 18 anos esse abençoado, abençoado Geraldo, foi padre. No seminário católico, no meu tempo, os alunos seminaristas não tinham a Bíblia. Olha só, né? Não tinha a Bíblia, não sabia disso não. É mesmo, né? Por quê? Mas se a bússola é a Bíblia, por que não vai ter a Bíblia? Mas ele diz aqui que não tinha. Não tinham a Bíblia. Naquele tempo, os padres, professores de teologia, não usavam a Bíblia em suas aulas. Olha aí. Olha a prisão. Tínhamos os compêndios, ou livros de teologia, onde as matérias nos eram ensinadas e onde, para provarem seus dogmas e doutrinas, haviam textos bíblicos isolados do contexto. Olha aí. Tá vendo? Na igreja católica, os pronunciamentos, doutrinas, dogmas e decisões dos papas e concílios têm maior valor do que as escrituras sagradas. Amados, é por isso que eu sempre falo que a tradição dos homens dentro do sistema religioso, tanto católico como protestante, é maior do que a Bíblia. Porque eles se baseiam em um versículo, eu esqueci, depois eu vou trazer para vocês, tudo o que o homem ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que o homem desligar na terra será desligado no céu. Só que esse versículo aí, queridos, depois eu vou trazer aí a história desse versículo, tá? Então, tá aqui, olha. Tem o maior valor. Isso eu venho falando, isso aí comprova. O que nós viemos falando aí. Aos 10 anos de padre, recebi um livro de um ex-padre convertido e que se tornou pastor de uma denominação evangélica. No livro de sua autobiografia, ele conta sua experiência de padre, como começou a ler a Bíblia e chegou à conversão. Eu já ouvi falar desse livro. A partir da leitura do livro sobre a missa, onde a luz da palavra são destruídas, as doutrinas sobre aquele sacramento, comprei minha primeira Bíblia numa livraria evangélica. Olha só, abençoe, depois de 18 anos, hein? Ux! Passei a ler a Bíblia, examinando comparativamente com o que aprendi. Pregava e praticava no sistema religioso católico romano. Após oito anos, no dilema entre deixar a batina, deixar ou continuar como padre, mesmo sabendo que tudo praticamente estava errado, finalmente decidi sair. Então, começou aqui a sua libertação. Meses depois, me converti e passei a frequentar uma congregação batista na cidade onde eu lecionava. Saiu de um sistema e entrou em outro, né? Mas é assim mesmo, né? Eu também, se for contar a minha história aqui, minha mãe, eu com uns três anos de idade, minha mãe me batizou num centro espírita, né? Minha mãe estava, era cristã, mas acreditava nisso tudo e tal, uma confusão, a Torre de Babel. Mas o abençoado saiu do sistema, saiu e caiu do outro. Casei com uma moça, pelo menos casou, né, abençoado? Glória a Deus, glória a Deus, né? Passou dezoito anos aí na batida da batina. Casei com uma moça que, na época em que eu era padre, ela fora catequista numa paróquia em que trabalhei. Da denominação batista tradicional, passei para quadrangular e depois para IBREM, I-B-R-E-M, que é a Igreja Resplandecente Estrela da Manhã. Essas duas últimas, neopentecostais. Então, abençoado, foi para a batida tradicional, depois foi para o neopentecostal, tudo dentro do sistema. Cheguei a ser consagrado pastor na denominação batista e, como tal, exerci atividades na quadrangular e na IBREM. Como professor da Escola Bíblica e Empregações, minha atividade principal após conversão foi dar testemunho em diversas igrejas de diferentes denominações, sobretudo no estado de Minas, onde nasci e resido, bem como em outros estados. Nesse período em que não estou frequentando nenhuma dita igreja, de nenhum sistema religioso, acho que na pandemia, né, encontrei na internet, lá no YouTube, uma pessoa que congrega com outros irmãos e irmãs sem denominações, sem placas, né, e doutrinas não me agradaram, pois nesse inteirinho conheci também pelo YouTube três irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Nesse meio tempo ele conheceu o pessoal da Graça. Vai seguir lá. Assistindo e ouvindo os irmãos que pregam o Evangelho da Graça, Geraldo, Elson e Cristiano França, constatei que há sintonia, coerência do que ensinam e praticam com a Bíblia Sagrada. Então ele começou a ver coerência. Onde ele não via coerência, ele começou a ver. Aos poucos me deparei com o amado irmão André Pimentel. Agora falou de mim. Chamou minha atenção só a forma de se dirigir aos seus ouvintes, só a coerência no buscar a fundo o contexto bíblico de suas exposições, dos temas que aborda. Por isso tem o seguinte, mais a miúde. Então hoje, ao terminar de ouvir um de seus estudos sobre a nossa pré-existência antes da fundação do mundo, tem um vídeo aí que é sobre a pré-existência. Muito bom, tá? Eu aconselho vocês procurarem aqui no canal, tá? Muito bom mesmo. Resolvi escrever falando um pouco de minha história. Estou, portanto, engateando nessa novidade de vida, nessa maravilhosa graça. Como você diz, graça é favor merecido. Graça é favor merecido. Quem não viu ainda essa mensagem, também tem essa mensagem aqui no canal. Permaneci no sistema religioso católico-romano por 18 anos como padre, sem contar minha infância, adolescência e boa parte de minha juventude. Em cerca de pouco mais de 20 anos no sistema religioso protestante, no dito evangélico, atualmente na altura dos meus 75 aninhos de idade, muito jovem para Deus, Deus, já de antemão, havia preparado irmãos para, através do Espírito Santo, me revelar a verdade, iluminar a minha mente, e viver ainda o tempo em que ele pré-determinou para mim nesta terra, em graça e em perfeita vitória. Agradeço a Deus por sua vida, dos que trabalham com você nesse ministério, que tem levado, e há de levar, a muitos, milhares e milhares de vidas, a palavra de libertação dos sistemas religiosos, para a verdadeira liberdade de filhos, para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, e não se deixam submeter novamente a um julgo de escravidão. Galatas 5.1 Desculpe o texto longo e possíveis erros na digitação. Foi nada, foi uma benção. Boa noite. Boa noite. E depois ele me confessou também que ele tem vontade de fazer um canal, e eu falei, olha, conta comigo, eu penso, pode contar comigo aí, tamo junto. E depois ele me confessou,